O Bitcoin está atingindo novas máximas históricas a cada dia. Eu prometi para mim mesmo não gravar mais nenhum vídeo esse ano. Eu estou de férias aqui nesse momento na Tailândia, tentando um pouquinho desligar a cabeça. Mas devido à urgência do mercado e também à participação ativa de todo mundo aqui no canal, eu decidi gravar mais uma análise para ajudar o máximo de pessoas a entrar em 2021 com o pé direito. Então pessoal, o Bitcoin está no momento aqui agora de muita cautela. Vou mostrar para você aqui umas regiões no gráfico, você tem que tomar muito cuidado. Então essa análise aqui vai estar bem completa. Eu conselho você a assistir até o final. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui no gráfico para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, eu não ia fazer esse vídeo aqui hoje, dia 31 de dezembro aqui. Aqui são 7 da noite aqui na Tailândia. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu sei que tem muita gente ansiosa aqui querendo saber sobre o preço do Bitcoin. Então eu vou deixar aqui a minha contribuição para vocês porque vocês realmente têm sido incríveis. O meu canal está recebendo muitos likes, muitas reações, muitos comentários. O pessoal aqui também está participando aqui do grupo do Telegram de forma muito ativa, contribuindo um com o outro aqui trocando ideias. Então se você não está no grupo do Telegram, eu aconselho muito você participar. Eu também criei um grupo aqui do Discord, que é uma outra ferramenta que a gente pode usar aqui também para trocar ideias. Eu vou botar análise aqui depois do Ethereum, Litecoin, outras Litecoins. Então vai ficar bem mais organizado que o Telegram aqui também. Mas os dois canais a gente vai usar aqui para o canal porque vai ser bem interessante trocar ideias. Então muito obrigado aqui para todo mundo fazendo parte aqui, por exemplo, do grupo do Telegram. O Giovanni, tem o Rodrigo aqui, o Adson fazendo parte também, comentando bastante. Tem o De Souza, tem o Alex Jesus. Pessoal, muito obrigado aqui. Eu gosto muito de entender como vocês pensam. Me ajuda bastante aqui a ver as dificuldades de todo mundo e ter um feedback mais a tempo real. Então participe do grupo que vai ajudar você bastante também. E o meu último vídeo aqui, pessoal, do canal, teve aqui cerca de 400 likes. Então esse é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo, porque realmente eu gostaria de retribuir esse carinho que vocês estão tendo pelo canal aqui. Beleza? Então vamos entrar aqui no vídeo, no gráfico do Bitcoin, para ver o que está acontecendo. Pessoal, o primeiro ponto, eu queria comentar. O CPR tem sido aqui um indicador que tem sido fantástico aqui nos últimos meses aqui para mim. Então eu queria que vocês configurassem o CPR em vocês, porque agora vai fechar o mês e a gente vai ter outros níveis do CPR mensal que vão surgir agora. Eu poderia fazer um cálculo aqui para estimar mais ou menos quanto é que seriam esses níveis, mas infelizmente aqui, pessoal, está muito corrido. Eu estou com problema de internet, estou em uma ilha, mas vocês imaginam o caos. Então realmente aqui está corrido, mas o CPR agora provavelmente, como a gente pode ver, quanto mais o preço estica, mais o CPR vai começar a aumentar. Então esse mês passado foi assim, os níveis aumentaram para cá, agora provavelmente vai ter os níveis CPRs bem mais altos aqui para o próximo mês. Só que vamos lá, pessoal. O CPR tem funcionado bastante, mas eu queria que você tomasse cuidado também aqui. Eu vou puxar para mudar o gráfico diário, primeiro ponto. Porque agora, pessoal, a gente rompeu o topo do R3. Então os níveis do CPR, o R1, o R2 e o R3 têm funcionado com bons suportes e resistências para o Bitcoin. Então sempre que o Bitcoin atinge esse nível, ele vai lá e tem uma correção, ou então ele tem uma barreira, ou ele tem um suporte para segurar e confirmar o preço. Então isso é interessante você acompanhar. Só que o importante é o seguinte, pessoal. Aqui e agora, nesse momento, de romper o R3 do CPR, esse que é o ponto mais complicado. E o Bitcoin geralmente, quando ele rompe esse R3 do CPR, a chance dele corrigir de forma histórica é muito grande. Eu queria que você tomasse muito cuidado aqui. Se a gente voltar aqui um pouquinho no passado, vou tentar mostrar alguns exemplos aqui, bem clássicos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem... No mês passado a gente rompeu o R3, que é essa última linha do CPR, essa linha verde aqui. Então a gente tem o R1, R2 e o R3. Então deixa eu esconder isso aqui para facilitar um pouco a visualização. Então aqui o Bitcoin rompeu essa região do R3 e ele teve uma correção aqui para o R2. Ele bateu lá no R2 e ele de volta. Então assim, se a gente olhar um pouquinho no passado, quando o Bitcoin rompe essa região do R3... Vamos voltar um pouquinho aqui na história do Bitcoin. Por exemplo aqui, lá em julho de 2019, ele bateu em cima da linha R3. Quando ele bateu isso aqui, ele teve uma correção muito forte. Foi quase lá para o R1. Então a gente vê que o Bitcoin estica bastante o preço nessa região e ele acaba tendo uma correção muito forte. Então esse é um ponto que eu queria lembrar todo mundo para tomar cuidado agora nessa região que a gente está. Porque a gente pode ter uma correção antes de atingir os 30 mil dólares. Isso que é importante de você levar em conta nos seus investimentos. Vamos olhar aqui um pouquinho mais para trás. Na região aqui, quando o Bitcoin atingiu a máxima histórica anterior, que foi em dezembro de 2017, o Bitcoin rompeu essa região do R3 aqui. E olha só pessoal, eu dei uma rompida aqui e despencou abaixo aqui da região do R1. Ele caiu muito rápido. Então foi uma retirada de lucro aqui muito forte pessoal. O Bitcoin rompeu, ele subiu aqui muito rápido, de forma muito rápida mesmo. E caiu de forma muito rápida, porque as pessoas... Imagina quem tinha Bitcoin por mil dólares, né? A pessoa comprou por mil dólares o Bitcoin, o Bitcoin atingiu 20 mil dólares. Você não vai querer vender, por exemplo, boa parte das Bitcoins e tirar um lucro, né? Então o mercado estava assim naquela época. Hoje a gente tem aqui o dinheiro institucional chegando. Então é um dinheiro diferente, né? Um dinheiro que está chegando para o mercado do Bitcoin que nunca veio antes, tá? Então o que a gente está vendo no mercado agora do Bitcoin é bem diferente do que aconteceu aqui em 2017, tá bom? Esse é um ponto que eu queria lembrar também, né? Mas olha só aqui, por exemplo, em 2017. Quando o R1, R2, R3, a gente teve esses níveis aqui, ó, que estavam bem esticados. Olha como ficou os níveis aqui do mês seguinte, ó. O Bitcoin nem chegou perto de atingir, né? Então, esse próximo mês aqui agora, a gente vai ter os níveis R1, R2 e R3 bem parecidos com o que a gente viu aqui acontecendo em 2017, tá? Esses níveis vão subir bastante e provavelmente a gente vai ver aqui o Bitcoin. Eu acredito que vai ser um pouco difícil agora, de forma tão rápida, o Bitcoin subir. O que eu queria lembrar aqui é o seguinte, o Bitcoin, o preço está muito esticado, pessoal. Então, isso que eu queria com todo mundo mais cuidado, tá? Nesse momento, tem muita gente falando de Bitcoin, tá? Inclusive, eu estou aqui viajando, o pessoal fala sobre Bitcoin, enfim, eu reparo muito isso. Se você olhar também aqui, ó, fiz uma pesquisa no Google Trends aqui, você pode ver o seguinte, ó. Google Trends, tem aqui, a gente pode ver que as pessoas estão começando a falar de Bitcoin, né? Isso é um pouco perigoso, pessoal, porque quanto mais hype o Bitcoin tem, tá? Começa a ter hype, hype, todo mundo começa a desesperar, né? Começa a ter fomo, né? Fear of missing out. Todo mundo começa a botar dinheiro, querer comprar. Quando o seu taxista começar a falar sobre Bitcoin, querer comprar Bitcoin, pessoal, tome cuidado, que talvez esse momento é o momento de sair, tá? Então, isso aqui me preocupa, né? Realmente, as pessoas começam a falar, mais gente vai querer comprar Bitcoin, né? As sardinhas vão entrar em massa e é nesse momento que as baleias vão tirar proveito, tá? Então, pessoal, tome muito cuidado aqui, só um alerta que eu vou dar para todo mundo, tá? Porque a gente está num momento aqui bastante, assim, nebuloso aqui e complicado do Bitcoin, tá? Então, a gente rompeu essa região do R3, vale a pena aqui comparar, tá? Acompanhar os níveis CPR, tá? No próximo mês. Então, quando virar a meia-noite, dia 1º de janeiro de 2021, a gente vai ter os níveis aqui dos CPR já calculados, tá? Com fechamento mensal. E, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu queria que você deixasse no comentário do canal. Qual que é a sua opinião? Qual o preço que o Bitcoin vai fechar o ano de 2020? Essa é a pergunta que eu queria colocar. Então, aqui eu botei até uma linha, 1º de janeiro de 2021, eu queria saber qual a sua opinião, qual o nível que o Bitcoin vai atingir aqui e fechar o ano, tá? Vai ser 30 mil reais, vai ser 25, vai ser 35, né? Então, eu queria saber muita opinião de você, deixa no comentário do vídeo aqui, tá? Junto com o seu like aí, que realmente eu vou ler todas as respostas e eu tentei muito, estou muito curioso para saber o que vocês estão pensando aí, beleza? Então, pessoal, níveis de CPR aqui, muito interessante para você acompanhar, tá? Agora aqui, vamos entrar em uma análise um pouquinho mais detalhada do Bitcoin, tá? Aqui, nesse gráfico, gráfico de uma hora aqui, eu fiz o seguinte, ó. A gente rompeu essa barreira aqui, né, subindo aqui, a gente estava subindo desde, mais ou menos foi aqui, se não me engano, desde outubro, né, que eu desenhei essas linhas aqui. O Bitcoin começou a subir, ele rompeu essa nível aqui, comentei no canal aqui que o Bitcoin romper, ele subiria muito rápido, né? Agora aqui, pessoal, a gente está dentro desse canal aqui verdinho, tá? Desenhei esse canal aqui, que ele está vindo desde, desde dezembro aqui, né, desse ano. Então, aqui 12 de dezembro, o Bitcoin começou a subir nessa forma aqui. Então, agora é o seguinte, pessoal, um rompimento muito importante para a gente acompanhar aqui, ó. O Bitcoin seria interessante ele romper esse canal aqui para cima, tá? Para o preço continuar subindo. Porque agora a gente não tem nenhum nível aqui, assim, de indicador próximo aqui que a gente pode acompanhar. Então, o próximo nível para mim aqui seria essa região aqui do canal, que agora aqui está bem próximo, ó, o Bitcoin andando aqui um pouquinho, ele vai nessa região aqui, ó, perto do dia 1º, no horário do Brasil, esse nível seria a região dos 30 mil dólares. O Bitcoin rompendo essa região dos 30 mil dólares, pessoal, e confirmando, a gente não tem um nível, não tem nenhum outro nível que a gente possa dizer para onde o Bitcoin vai ir, tá? Daí, no caso, seriam os níveis do CPR que eu aconselho você acompanhar na virada do ano, tá? Virou o ano, você vai virar o mês, tá? Então, você pode ver os novos níveis do CPR, mas o Bitcoin teria que primeiro aqui, tá, pessoal, ver se ele vai romper esses 30 mil. Obviamente que agora o Bitcoin, ele, eu estou acompanhando alguns padrões que ele está fazendo aqui, né, então ele rompeu esse padrão aqui, vou mudar para o gráfico de 15 minutos para a gente poder ver. Então, o Bitcoin aqui, ó, eu estava acompanhando essas linhas aqui também de suporte, né, resistência, o Bitcoin, ele rompeu essa linha de resistência para baixo aqui, tá? Mas não foi uma resistência muito forte aqui, esse é um gráfico de 15 minutos, né? Agora, provavelmente, o que a gente vai ver aqui, pessoal, o que a gente vai ver aqui nesse momento, né? A gente vai ver o Bitcoin fazendo algum tipo de triangulação também, tá? Então, seria importante você acompanhar aqui quais são os níveis de suporte e resistência, isso eu aconselho você fazer nos próximos dias, né, a desenhar aqui essas linhas de, aqui, por exemplo, de resistência, né, linhas que o Bitcoin tem aqui um suporte, para ver qual o momento que o Bitcoin vai romper, né? Isso aqui é muito importante para você saber o momento certo de entrar na operação, se você for comprar, né, ou o Bitcoin ou vender. Então, o Bitcoin rompendo aqui o suporte aqui para baixo e confirmando, tá? É muito importante o Bitcoin confirmar também, você pode entrar na operação de venda, tá? Ou então, rompendo para cima aqui a operação de compra. Mas muito importante, eu comentei no último vídeo também aqui, tá, pessoal, que foi um comentário que eu fiz aqui, ó, muita gente entrou na operação aqui, entra na operação de trade, quando o Bitcoin faz o primeiro rompimento, né? E aqui, ó, ele rompeu e muita gente acaba entrando no long aqui, e, pessoal, esse gráfico aqui, ele despencou, esse gráfico despencou aqui até esse nível aqui embaixo, entendeu? Então, você podia ter perdido muito dinheiro aqui, ainda mais se não tem um stop loss bem colocado. Então, eu nunca entro em uma operação sem colocar, sem o Bitcoin confirmar, tá? Então, no caso, ele voltou, ó, bateu na linha, então ele confirmar isso aqui e voltar a subir, inclusive rompendo esse nível anterior. Daí eu sei que sim, o Bitcoin vai subir, né? É assim que eu faço os meus trades, tá? E com rompimento aqui, confirmação, pessoal, a chance de você entrar num trade errado é muito baixa. Então, eu conselho você a desenhar essas linhas aqui, tá? Vamos voltar para o gráfico. Desenha essas linhas, espera uma confirmação de rompimento aqui para cima ou para baixo, e assim você vai saber o momento certo de entrar, tá? Essa aqui é a minha estratégia que eu uso bastante e funciona muito para mim, tá? Ainda mais com stop loss, às vezes curto, a chance que você vai perder, assim, você vai ter uma chance de ganhar, por exemplo, 200, 300 dólares uma operação, e com risco, às vezes, de 50 dólares, entendeu? Então, isso é bem interessante. Obviamente, se pegar os seus stop loss, você perdeu 50 dólares, mas para mim, trade é o seguinte, você acertando 50% ou mais, você vai estar ganhando dinheiro, tá? Seguindo a forma que eu estou mostrando aqui nos vídeos, tá bom? Eu vou colocar ao longo do tempo aqui mais conteúdos aqui no YouTube, tá? Realmente eu preciso de mais tempo, pessoal. Por isso, eu peço o apoio de vocês aí. Deixe o seu like, me ajuda muito, me motiva a fazer mais conteúdos. Eu quero botar aqui o máximo de informação possível para todo mundo, tá? Então, olha só. Aqui, então, o próximo nível, pessoal, rompendo essa linha de resistência aqui, tá? A gente vai ver o Bitcoin testar essa linha aqui de resistência aqui do canal, tá? Que está na região dos 30 mil dólares, tá? O Bitcoin, ele... Você pode fazer uma operação daqui. Rompendo esse suporte, você pode fazer um trade, por exemplo, até 30 mil, tá? Seria interessante. E se o Bitcoin romper esses 30 mil aqui, pessoal, a gente não tem noção para onde ele pode ir. Rompeu e confirmou, pessoal, deixa o long lá, tá? Bota um stop loss aqui. Deixa porque pode ser que a gente possa ver o Bitcoin aqui chegando até lá os 35 mil, tá? Que eu comentei no último vídeo do canal, tá? Tem um nível mais acima aqui que eu comentei no último vídeo do canal. Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui, ó. Que é esse gráfico aqui do gráfico parabólico do Bitcoin. Eu vou colocar aqui para você de novo o vídeo, o link do vídeo, tá? Então, se você quiser assistir esse vídeo aqui, ó, clica aqui no link acima. Eu falei sobre essa análise Bitcoin atingindo 35 mil dólares. Na curva parabólica do Bitcoin aqui, se a gente ver, ó, essa curva parabólica aqui, o próximo nível que o Bitcoin atingiria seria essa linha do meio aqui da curva que estaria agora aqui, pessoal, na região dos 35 mil dólares, tá? Então, aqui, lá em 2019, ó, o Bitcoin atingiu essa linha, ele bateu exatamente nessa linha aqui, ó, em cima da linha e caiu, tá? Então, o Bitcoin poderia ter uma correção, uma correção gigante, provavelmente nessa região aqui dos 35 mil dólares, tá? Isso aqui a gente teria realmente um nível que seria muito importante o Bitcoin aqui, tá? Com certeza, vários traders estão usando essas linhas aqui do... Esse indicador que eu uso aqui é o indicador da curva de crescimento logaritmo do Bitcoin. Então, eu aconselho você também botar esse indicador aqui porque essas linhas aqui servem também, às vezes, com umas resistências e suporte, tá? Isso aqui foi comprovado, eu mostrei em vários vídeos aqui do canal que o Bitcoin respeitou essas linhas aqui bastante, tá bom? Então, a parte... Bitcoin rompendo esse canal aqui, pessoal, o canel de alta aqui para cima a gente pode ver ele buscar lá os 35 mil dólares de forma muito rápida, tá? De forma frenética mesmo, muita gente vai começar a botar dinheiro porque eu acredito que tem várias empresas esperando o momento certo para entrar o Bitcoin, tá? Tem muita gente esperando isso aqui, ó. Eu comentei aqui no vídeo canal também esse gráfico da DBLX aqui do índice, ó. O Bitcoin, ele pode buscar essa região aqui, ó, essa média móvel exponencial de 20 semanas, tá? Esse valor aqui está aqui agora nos 17.318 dólares, tá bom? Então, muita gente está esperando essa correção aqui, inclusive eu, para poder botar mais capital no Bitcoin, tá? Então, assim, essa média aqui vai subindo muito rápido, né? E provavelmente a gente vai ver o Bitcoin talvez corrigindo quando essa média estiver aqui dos 20 mil, tá? Isso aqui é bem possível de acontecer. Se a gente ver aqui o gráfico, esse gráfico aqui que eu mostrei no canal também, ó, essa linha aqui agora, ó, acho que a linha mais de baixo, né? A linha mais de baixo aqui dessa... desse padrão aqui, ó, o Bitcoin poderia corrigir para essa linha aqui de baixo, essa linha de tendência de baixo, então na região dos 20 mil também. Então, provavelmente que seria um nível importante, com certeza vai ser um suporte importante de Bitcoin também, tá? Falando de nível de suporte aqui, vamos entrar um pouquinho mais aqui no detalhe no gráfico, ó, eu desenhei alguns níveis importantes para você acompanhar aqui, vou mudar para o gráfico de uma hora, vai ficar mais fácil a gente ver, ó. Esses níveis aqui seriam interessantes você acompanhar, tá? Então, o Bitcoin, começando a mostrar sinal de fraqueza aqui, que você pode ver aqui, ó, aqui nessa região aqui dos 20... mais ou menos aqui na região dos 27.300 até aqui, ó, 27.800, aqui a gente tem uma região que o Bitcoin teve uma resistência de suporte importante, mas se a gente puxar aqui o VPVR, pessoal, botei aqui níveis bem interessantes aqui também, o VPVR mostra o nível... níveis de preço que o Bitcoin tem maior volume de negociação. Então aqui, ó, 26.833 dólares, tá? É um nível que o Bitcoin tem muito volume de negociação, então você pode ali também, se você quiser, por exemplo, ter um nível para saber se o Bitcoin começar a romper isso aqui, tá? Chegar nessa região aqui e não se segurar em cima desse número aqui, você pode ver o Bitcoin caindo ainda mais. Então, esses números aqui eu levo em consideração para alguma estratégia de venda, né? Caso o Bitcoin começar a romper esse número aqui, que tem um suporte muito forte, né? Você vai ver que o Bitcoin vai cair mais, vai cair muito mais, entendeu? E o próximo nível aqui, depois desse 20.833, a gente tem esse nível aqui dos 23.081 dólares, que é um nível que tem muita negociação também. Então a gente pode ver aqui no VPVR, né? Esse indicador aqui é fantástico, ele mostra aqui níveis de suporte e resistência também para o Bitcoin. Infelizmente, esse indicador aqui é um indicador pago, tá? No trade view, mas, enfim, depende se você faz muito trade aqui, eu aconselho muito investir aqui na versão pro aqui do trade view, porque só esse indicador aqui me ajuda muito a descobrir esses níveis que são bastante importantes. Se a gente olhar aqui mais para baixo também, o próximo nível de Bitcoin abaixo dos 20.000 dólares seria essa região dos 19.182 dólares. Aqui ele mostra, ele já pinta de vermelho para a gente aqui, dizendo qual que seria o próximo nível, tá? Então, pessoal, o que mais a gente tem aqui para ver, tá? Acho que eu mostrei praticamente tudo que eu queria falar aqui no vídeo, tá? Espero que não tenha sido muito rápido, o pessoal diz que eu falo muito rápido aí, mas você pode pausar o vídeo e voltar também, então eu acho que esse é o bacana do vídeo ficar bem claro. Pessoal, aqui no CoinGecko também, a gente pode ver que nem eu comentei no canal também, segurem as altcoins aí, porque a gente está vendo o Bitcoin ainda bombando muito, então eu acho que as altcoins vão sofrer bastante aí, tá? Então, não seja atraído para o altcoins aqui nesse momento, tá? Eu não vou entrar aqui no gráfico de dominância do Bitcoin aqui agora, mas tome cuidado, se o Bitcoin ainda está subindo de preço, todos os olhos estão para o Bitcoin, ninguém está querendo saber de altcoins, tá? Contudo, tem altcoins interessantes aí como Litecoin, eu vou tentar incluir no próximo vídeo, o Litecoin está quase rompendo aqui, rompendo um topo anterior, então esse tipo de moeda aí, isso é interessante talvez você entrar, eu vou fazer uma análise do Litecoin no próximo vídeo provavelmente, Litecoin, Ethereum, vou também explicar, tá? E pessoal, um ponto bem importante também aqui, se você quiser fazer trade, nessa parte de bônus aqui, eu incluí todas as corretoras que eu uso, então eu uso todas aqui, Bybit, Femex, Dudex, PrimeXBT, então elas têm bônus bacanas aqui, se você usar esses links aqui, ganhar os bônus, você está ajudando também o canal. No Brasil, eu estou usando bastante aqui a FTX, a FTX aqui você ganha 5 dólares em taxas, e 5% de desconto em todos os trades, e também aqui a Binance, você ganha 20 descontos em taxas, eu vou montar também um grupo VIP, VIP para traders que estão realmente dedicados com Bitcoin aqui, e todo mundo que estiver me ajudando, me apoiando com o canal aqui, que está usando as corretoras através do meu link, a minha indicação, apoiando o canal, eu vou fazer um grupo fechado aqui, para poder fazer um trabalho mais de próximo, porque realmente está tendo cada vez mais gente entrando aqui nos canais, está ficando difícil da comunicação, então eu quero trazer gente séria aqui, para a gente poder fazer, até inclusive um ajudar o outro, eu sei que tem gente muito boa aqui, no grupo Telegram tem gente botando ideias muito bacanas aqui, estou realmente surpreso, com o grau de conhecimento de várias pessoas aqui, realmente, gente com ideias fantásticas aqui, o Giovanni colocando alguns gráficos, enfim, muitos comentários aqui, então, conselho você a participar aqui também, e outro ponto interessante pessoal, interessante não, ponto um pouco negativo, tem muita gente recebendo aqui contatos de um Instagram falso, eu nunca vou entrar em contato com ninguém, pedir dinheiro, falar sobre investimento, esse aqui não é o foco do meu canal, eu não faço isso, então tome cuidado para você não sofrer uma fraude, tem perfis falsos na internet, se passando por mim aqui, pedindo dinheiro, falando para investir em Bitcoin, na criptomoeda tal, pessoal, eu não vou pedir dinheiro de ninguém, desconfie sempre que não tiver alguma pessoa, ainda mais uma pessoa falando aqui em inglês, para a gente do Brasil, eu não vou fazer isso, então tome cuidado, esse é um ponto que as pessoas avisaram bastante, pessoal, eu acho que o vídeo de hoje foi esse, eu não vou me alongar muito aqui no vídeo, eu queria botar aqui os pontos principais, eu acho que ficou um vídeo, ah, também pessoal, outro ponto que eu estava esquecendo aqui também, o gap da CME, o gap da CME está aberto também, então a gente pode ver o Bitcoin buscar esses níveis aqui, os gaps da CME tem três gaps aqui, inclusive eu falei errado no último vídeo, tem um gap que está aberto aqui na região 17 mil ainda, esse gap aqui não fechou, a gente pode ver aqui que ele bateu, ele bateu aqui, o nível foi mais ou menos aqui, ele quase fechou, tem esse gap todo aqui que tem que fechar aqui ainda, na minha opinião, então o Bitcoin pode buscar esse gap na região dos 17 mil e 30 dólares também, que faz sentido aqui também com a região do, aqui do BLX, que agora está aqui na região dos 17 mil e 318, então enfim, obviamente eu estou bastante bullish com o Bitcoin, só quero mostrar para você, para ficar atento, eu quero que as pessoas entendam o que está acontecendo com o Bitcoin aqui, para não sair botando dinheiro assim de forma cega, se você comprar Bitcoin, bote uma ordem de venda, caso o Bitcoin atingir o nível, por exemplo, você comprou por Bitcoin, digamos por 29 mil dólares, se o Bitcoin atingir por exemplo 27, você vende, como é que você faz isso? E várias corretoras têm a opção de colocar, se o Bitcoin atingir certo patamar, por exemplo 27 mil e 200, você abre uma ordem de venda lá nos 27 mil, por exemplo, tem várias corretoras que podem fazer uma sell order limit, para você não perder dinheiro, que a gente pode ter uma porrada para baixo pessoal, então você não vai querer realmente comprar Bitcoin por 29, depois ver que o Bitcoin está valendo 17 mil, então tome cuidado aí, faça o investimento, mas gerencie o seu risco, porque com certeza você não vai, é um tempo que você vai investir, mas você vai ficar tranquilo também, e a melhor forma de investir Bitcoin, é deixar claro para todo mundo aqui, que todo mundo está perguntando, se deve comprar Bitcoin aqui agora ou não, se você quer ficar tranquilo com o investimento de Bitcoin, a minha opinião é que você faça investimentos aqui, a dollar cost average pessoal, compre Bitcoin por exemplo, a cada duas semanas você compra mil dólares, você não fica controlando o preço, vai comprando, comprando, assim você vai dormir tranquilo, se o preço subir e descer, você vai comprar Bitcoin para o longo prazo, então essa aqui é a ideia, Bitcoin é um investimento de longo prazo, é uma reserva de valor, que eu considero muito importante, que várias pessoas saibam sobre isso, então compartilhe esse vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like, muito obrigado mesmo pelo apoio de todo mundo, um feliz ano novo, e a gente se vê aí na próxima, um abraço! e a gente se vê aí na próxima,